Estourou e não tem jeito, saca produções Pô, 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 estourou Cadê o beatinho das solteiras? Hoje é baile do Iago, diz, tá tudo lotadão Hoje tem várias novinhas, tem várias gostosas descendo Ou com popo no chão Hoje é baile do Iago, diz, tá tudo lotadão Hoje tem várias novinhas, tem várias gostosas descendo Ou com popo no chão Vai, vai, vai Empirou o rabetão, 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 vai E agora a vida vai, vai, batendo em chão, maluco Desce com o popozão, tá perdido o paletão Com popozão, vem Empirou o rabetão Desce com o popozão, tá perdido o paletão Desce com a viola, solinho Hoje é baile do Iago, diz, tá tudo lotadão Tem várias gostosas descendo Ou com popo no chão Vai, vai Empirou o rabetão, 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 vai Desce com o popozão, na frente do paletão Desce com o popozão, no paletão Desce com o popozão, na frente do paletão Solta o popozão Desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Para o seguinte Hoje é baile do Iago Hoje tem várias novinhas, tem várias gostosas descendo Ou com popo no chão Hoje é baile do Iago, diz, tá tudo lotadão Hoje tem várias novinhas, tem várias gostosas descendo Ou com popo no chão Vai, vai, eita Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Na frente do paredão Lete com o pоронzão Na frente do paredão Com compasão